Ô Rafael! Oi! Você trouxe o meu adubo, né cara? Daí minhas palmeiras que eu tinha pedido? Puxa, seu João, eu esqueci, cara, mas mês que vem eu trago pra você sem falta, pode ser? Pô, cara, já tem duas manutenção que você falou que ia trazer e você não traz? Não, mas é que tava meio corrido, eu esqueci, seu João, se você me perdoa, no próximo mês eu posso trazer pra você? Eu esqueci de verdade, seu. Ô Rafael! Oi! Você trouxe o veneno que você falou que ia trazer pra poder matar os macos na minha grama? Ah, então, eu esqueci, cara, não deu tempo de eu passar, porque eu vim num outro cliente meio que na correria, daí eu tô arrancando aqui um pouquinho na mão, mas mês que vem eu trago pra você sem falta, tá bom? Cara, você falou isso mês passado. Não, eu sei, mas é porque não deu tempo, eu esqueci, eu tive que usar num outro cliente lá, mas mês que vem eu vou trazer pra você sem falta, pode confiar em mim, tá bom? Vou passar. Pare de ficar deixando tudo pro mês que vem, mês que vem eu faço, mês que vem eu vou trazer o herbicida que você me pediu, mês que vem eu faço aquela poda, mês que vem eu troco aquela planta de lugar, mês que vem, na próxima manutenção, na próxima vez que eu vier eu vou fazer isso e aquilo, essas promessas milagrosas de que vai fazer, vai fazer, não pense você que por você ser um bom jardineiro, ou especial, ou querido, que você não cansa, que você não satura seus clientes. Eu, Rafael, já fiz muito dessa cagada. E sabe qual que é o mal de jardineiro? Jardineiro, não sei o que que acontece, às vezes não tá com a vida ganha ainda, a maioria não tá com a vida ganha, mas ele age como se ele tivesse com a vida ganha, como se ele não precisasse daquele cliente, e como se ele fosse insubstituível. Mas vocês têm que entender uma coisa, gente, jardineiro, assim como qualquer outra pessoa na terra, em qualquer profissão ou fora do contexto de trabalho também, você enche o saco e você perde credibilidade quando você fica prometendo não fazer uma coisa e nunca faz. É a mesma coisa que o orçamento. E aí, já fez um orçamento? Amanhã eu vou fazer. E aí, já fez o orçamento? Não, amanhã eu faço pra você. Ah, e já fez? O cara vai encher o saco, faz com outro, que daí o cara chega lá, passa o orçamento no mesmo dia, fecha o serviço ainda cobrando mais caro do que você cobraria, porque a pessoa encheu o saco de te esperar, encheu o saco de você ficar falando mês que vem eu faço, mês que vem fulano, eu vou vir aqui e tudo vai acontecer magicamente. Se nos políticos você perde a credibilidade, que é um cara que governa não só o seu bairro, o seu estado, a sua cidade, o seu país, mas imagine você que é jardineiro, entendeu? Que só tá cuidando ali do jardim. Então, pare de ficar prometendo sem fazer. O legal, pessoal, é as pessoas, os clientes, não terem do que reclamar de nós. E eu sei que existe um problema, às vezes, muito grande, que é no quê? O cliente pede muito, mas não quer pagar o que vale. Então, você tem que ter a postura, o pulso firme de aprender a desagradar e falar, olha, fulano, beleza, isso daqui eu vou fazer pra você, que você pediu pra trocar tal planta de lugar, mas vai custar X. Você tá de acordo com isso? Posso fazer? É só isso. Daí o cliente vai falar sim ou não. Porque tem gente que, às vezes, não quer fazer, porque o cliente tá vindo ali no jeito, vai que cola, vai que cola, vai que cola, mas você fica se esquivando, ao invés de falar que isso é um serviço e tem um custo, você fica se esquivando pra não fazer, e aí o cliente vai te cobrar que você não fez, como se você tivesse a obrigação de ter feito aquilo pra ele. Eu não sei se ficou meio confuso vocês entenderem, mas se você não tá querendo fazer o serviço, porque não tá achando justo de fazer de graça, passa o valor. Fala, cara, eu posso fazer, eu faço hoje pra você. Custa X a mais, posso fazer já? Aí o cliente vai te, pô, mas você vai me cobrar por isso? Sim, aí você pode argumentar. Porque, às vezes, você fala isso, o cliente não tá nem preocupado de ter que te pagar, ele sabe que vai custar mais, só que ele não quer a enrolação. Então, eu tô falando isso por experiência própria, pessoal. E isso é uma cagada que a gente precisa viver em constante vigília, porque é um erro que se repete. Então, eu faço essa cagada de vez em quando. Tem cliente que cancela o nosso serviço, porque a gente promete, 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 te esquece por muita demanda e tudo mais. Então, ser um bom gestor nas suas finanças e na demanda dos seus clientes, no atendimento dos clientes, é essencial, tá bom? Já é um sacrifício a gente conquistar, manter ao mais fácil. Então, assim, se a gente fizer o básico bem feito, tá tudo bem. Pare de ser o cara que fica deixando tudo pra depois. Pare de ser o cara que fica só procrastinando e dando um monte de desculpas. Seja o cara que vai lá e faz, você vai ter muito mais respeito, as pessoas te admiram mais e, geralmente, você vai estar com a agenda mais cheia ainda e ganhando mais por isso, beleza? Aprenda por preço, sem ter medo do que você vai cobrar. E é isso, beleza? Esse vídeo eu quero aparecer bem rápido mesmo. Comenta aqui se você já fez essa cagada ou se você já perdeu algum cliente por isso ou se você está fazendo, mas falou assim, pô, Rafa, isso aí serviu pra me puxar uma orelha agora. Eu vou resolver tais coisas que tem pra resolver em alguns clientes, beleza? Deixe isso de tarefa pra você. Esse mês, fazer tudo o que você está procrastinando. A poda, o plantio, o orçamento, o projeto ou não sei o quê, qualquer promessa que você fez, coloque como tarefa. Anota tudo de cliente pra cliente, pô, fulano tal, o que eu posso fazer pra melhorar na casa dele? Pô, isso daqui, aquilo ali, eu vou apresentar tais sugestões, já vou levantar custo disso, quanto que fica, e vou mostrar pro cliente. Nisso, vocês vão fechar vários serviços novos e você vai ver que o nível de satisfação e contentamento dos seus clientes com o seu serviço vai aumentar bastante, beleza? Então, esse é o desafio da semana pra vocês. Se inscreve aqui no meu canal pra não perder nenhuma dica de como trabalhar com manutenção de jardim. Meu nome é Rafael Barbosa, no meu Instagram também posto isso todos os dias, é arroba Vida de Jardineiro. E dia 11 do próximo mês, eu tô lançando mais um curso que vai ser o Jardineiro Digital, que é ensinando a fazer anúncios patrocinados para conseguir clientes, cuidados com rede social, beleza? Cola com nós, bora!